Oi pessoal, sou Marcelo Guimarães e esse é o meu canal de arte. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, ele marca a comemoração de um ano do canal. No mês de julho do ano passado eu abri esse canal e postei o meu primeiro vídeo, que foi aquela construção do logo, que seria aquela possível vinheta. Passado um tempo, eu postei o primeiro tutorial, que foi a construção da moeda estrela do game Super Mario Bros. E de lá pra cá o canal vem crescendo dia após dia. Hoje com um ano são mais de 700 inscritos, muitas curtidas, compartilhamentos, muito apoio, muito incentivo, muito carinho. E eu vim aqui através desse agradecer a você, que sempre vê os meus vídeos, que participa com as suas sugestões, com seus likes, com a propaganda do canal. Então, que Deus abençoe você, a sua família. Obrigado por me fazer com que eu melhore, com as suas dicas, sugestões, pra que a cada vídeo seja planejado, com técnicas inovadoras, e principalmente com a utilização da resclagem. Que a gente consiga fazer os nossos vídeos, se divertindo, e utilizando aquilo que a gente tem à mão, sem gastar, a baixo custo, explorando cada vez mais o nosso potencial. Então, eu muito obrigado. Obrigado ao pessoal das escolas que eu trabalho, pessoal do Cardiolieto, pessoal do Colégio Santana, pessoal do Amart, que me incentiva, que me apoia. Obrigado a todos os meus alunos, que fazem com que esse canal cresça cada vez mais e mais. Obrigado à minha família, aos meus pais, que me incentivam também. A minha esposa, que fica nos bastidores, me apoiando, me dando dicas, sugestões e palpites. Como palpita? Brincadeira, mano. A minha filha Maria Luisa, que é a minha inspiração e que faz questão de participar dos vídeos. E a todos os meus amigos, que estão sempre do meu lado. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. E como hoje marca o ano, eu apresento aqui em primeira mão a nova vinheta do canal. Que a gente possa seguir essa sequência aí com muita saúde. Com muitos vídeos legais para todos nós. Um grande abraço. Obrigado. E até o próximo vídeo. Esqueci de falar uma coisa. Parabéns. O canal fez aniversário. Parabéns. Parabéns para mim. Parabéns para o canal. Parabéns para você. Para todo mundo que participa direto ou indiretamente. Se não fosse isso, eu não chegaria até aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Marmar. Muitos anos de vida. Obrigado.